Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo que eu vou falar uma relação grande de oportunidades. Essas vagas aqui são aquelas vagas que a gente falou ontem, que nós estamos chamando aqui de vagas do varejo. São aquelas vagas que vêm numa quantidade 1, 2, 3, né? Uma vaga, duas vagas, três vagas. Não é aquela vaga, não é aquele conjunto de vagas que uma empresa só dá 20, 30, 40 vagas. Então a gente está iniciando hoje a divulgação dessas vagas, que nós estamos chamando de vagas do varejo. E aí vamos falar uma quantidade grande aqui no vídeo. Então vai ser um vídeo um pouquinho longo. Mas eu acredito que você que está buscando uma oportunidade para trabalho, vale a pena você prestar atenção nessas vagas, né? Até porque essas vagas aqui é uma quantidade grande e elas são próximas do local da sua residência. Então é muito mais fácil você conseguir do que as outras, não é verdade? E são novas possibilidades também de você conseguir o encaminhamento. Todas essas vagas, as entrevistas acontecerão na segunda e na terça-feira, tá? Segunda e terça-feira da próxima semana. E os encaminhamentos serão enviados entre hoje, sexta e amanhã, sábado, até as 8 horas da noite, ok? Então vamos lá. Preste atenção, pessoal. Bom, já pegou a sua caneta, seu papel, deixa aqui o seu like, por gentileza, deixa aqui o seu like no vídeo, tá? Hoje é sexta-feira, o dia que nós, aqui internamente, nós realizamos as nossas reuniões para tratar tudo sobre o Gerando Vidas, né? E uma pauta permanente e recorrente tem sido as ações de empregos, aqui é a Pastoral de Trabalho. Então deixa aí o seu like aí para a gente poder discutir, né, aqui internamente, se você está gostando, não está, se vamos continuar ou não. Então é importante aí o seu like. Então vamos lá, pessoal. Vagas novas. Oportunidade para auxiliar de limpeza em um centro comercial localizado no bairro de Bangu, no oeste do Rio. Uma vaga. É necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais para trabalho em uma empresa, localizada na cidade de Nova Iguaçu, são duas vagas. É necessário que as candidatas, que essa vaga é preferencialmente para mulher, elas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de loja para uma rede de varejo, com vagas para o bairro de Madureira, tradicional bairro de Madureira, zona norte do Rio. Duas vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Ótima vaga para quem está na busca do primeiro emprego. Oportunidade para balconista de mercado em uma loja, um mercado, de médio porte, localizado no bairro do Meier. Meier e adjacências ali, né. É necessário, uma vaga é necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino médio completo ou esteja cursando, não há necessidade de experiência anterior na função. Para trabalhar como balconista de frios e laticínios. Vendedor para uma loja de calçados localizada no bairro de Del Castilho, ou seja, Shopping Nova América. É necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino médio completo ou experiência anterior em vendas. Uma vaga. Disponibilidade para trabalho no horário de fechamento de loja. Oportunidade para motorista de caminhão, habilitação D de dado, para uma loja de material de construção localizada no bairro do Engenho de Dentro. Uma vaga. É necessário que o candidato ou até a candidata, né, tenha o ensino fundamental completo, pelo menos, e tenha habilitação D, claro, né. E tenha experiência anterior na função. Oportunidade para operador de supermercado, para um mercado localizado na Ilha do Governador. Duas vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para porteiro, para uma administradora de condomínios. Uma vaga para o bairro de Bangu. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo e experiência anterior como porteiro. Oportunidade para fiscal de caixa em um mercado no bairro de Realengo, zona oeste do Rio. É necessário que a candidata ou o candidato tenha o ensino médio completo e experiência como fiscal de caixa. Devidamente registrada na carteira de trabalho, tá. Oportunidade para auxiliar de loja, para uma rede de varejo, para o bairro de Del Caxilho, Shopping Nova América. Duas vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Ótima vaga para quem está na busca do primeiro emprego. Todas as vagas aqui são efetivas, tá bom pessoal? Não são temporárias não, são efetivas. Técnico em enfermagem. Para uma clínica hospitalar no bairro da Ilha do Governador. Uma vaga. É necessário que o candidato ou a candidata esteja com seu corém ativo e tenha experiência em emergência pediátrica, atendimento pediátrico, né. Oportunidade para auxiliar administrativo, para um hospital, localizado na Barra da Tijuca. Uma vaga. É necessário que o candidato ou a candidata tenha pelo menos o ensino médio completo e experiência anterior, principalmente em faturamento. Oportunidade para adesivador automotivo. Para uma oficina, né, que presta serviços. No bairro da Tijuca. Uma vaga. É necessário que o candidato tenha um ensino fundamental completo, pelo menos, e tenha experiência anterior na função. Oportunidade para operador de supermercado, localizado no bairro do Meier. O mercado de grande porte localizado no bairro do Meier. Uma vaga. É necessário que o candidato ou a candidata tenha um ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para operador de supermercado, para um mercado em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Mercado de grande porte. Duas vagas. Para o horário de fechamento. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para operador de guincho, para uma empresa de transportes e locação de automóveis, localizada no bairro do Engenho Novo. Essa vaga nós já divulgamos no mês passado. Conseguimos um candidato, agora eles estão contratando mais um profissional. Graças a Deus, aumentando o quadro de profissionais. É de um grande amigo nosso. É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo, a nível de escolaridade, e tenha experiência anterior na função. Oportunidade para jardineiro, para uma empresa de serviços, na Barra da Tijuca. Uma vaga. É necessário que o candidato tenha experiência anterior na função. Oportunidade para técnico em enfermagem em um hospital de médio porte, localizado no bairro do Engenho de Dentro. Uma vaga. É necessário que o candidato ou a candidata esteja com seu corém ativo e tenha experiência em qualquer área da enfermagem. Oportunidade para auxiliar de loja, para uma rede de varejo, localizado na Barra da Tijuca. Duas vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Ótima chance para quem está na busca do primeiro emprego. Oportunidade para operador de supermercado, para uma rede de mercado de grande porte, no bairro de Santa Cruz. Duas vagas. Disponibilidade para horário de fechamento de loja. Tem que ter o ensino médio completo, o candidato ou a candidata, né? Porque é para ambos os sexos. Não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para porteiro, para uma administradora de condomínios, para trabalho em Niterói, uma vaga, lá no bairro de Icaraí. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo e tenha experiência anterior na função, devidamente comprovada em sua carteira de trabalho. Oportunidade para operador de estacionamento, para uma empresa que presta serviços, né? Lá na ilha do governador. Uma vaga. É necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência anterior na função. Oportunidade para lavador de pratos para um restaurante no bairro de Botafogo, zona sul do Rio. Uma vaga. É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo, não precisa de experiência anterior na função. Então, esse é o conjunto de vagas que nós chamamos de vagas de varejo aqui nesse primeiro vídeo. Ainda hoje, ainda vai mais um vídeo aí com essas vagas de varejo, porque graças a Deus nós recebemos bastante. Para você se candidatar, você já sabe. O procedimento é o mesmo aqui embaixo. Isso mesmo aqui embaixo. Na descrição do vídeo tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação? O código da ação para essas vagas é... Preste atenção, hein? O código da ação é 0958. Código 0958. Então, você vai colocá-la 0958 e vai preencher o formulário com muita calma, muita paciência, muita atenção. Tá bom, pessoal? Principalmente quando você for preencher lá o seu endereço de e-mail, né? No campo que pede o endereço de e-mail. Então, essas são as informações aqui desse vídeo. Uma boa sorte a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês podem se candidatar em quantas vagas vocês quiserem. E serão encaminhados aqueles que estiverem no perfil dentro da quantidade de vagas oferecidas. Tá bom? Até a próxima. Que Deus abençoe.